Fala, Nickfans! Beleza? Eu não sou o Vitor Hatiba, mas esse é o canal Nickfans Brasil. Vim aqui, sou o Jô News do canal Pelicanos Brasil. Vim aqui só pra falar aqui pra torcida do Nickfans o que vocês podem esperar aí de Josh Hart. Como alguém que teve ele no time por três temporadas, acho que eu tenho um pouco de conhecimento aí pra falar um pouco sobre esse jogador, o que ele vai trazer aí pro time de vocês. Bom, vocês viram aí a comemoração do Jaylen Brunson quando ficou sabendo que ele estava vindo, né? E acho que ele tem muito a ver ali com o Jaylen Brunson, não só pelo fato de terem jogado juntos, mas é porque ele é um cara, assim, de muito raçudo, né? A principal característica dele, acho que é essa raça, assim, de não ter bola perdida, né? É aquele cara que se joga no chão pra recuperar posse, né? Ele é um cara muito bom de grupo, né? É um cara ali que vai ser bom de vestiário e tal. É bem diferente aí do Cam Reddish, né? Acho que ele é um cara que é bem agregador ali. E, cara, ele é um cara, assim, ele é forte, né? Ele é um bom defensor. Ele é versátil, ele pode jogar na 2, na 3, na 4. Ele é um cara versátil ali e provavelmente ele deve vir do banco, né? Eu acho que ele vai ser ideal pra aqueles jogos que o RJ Barrett tá naquela preguiça, né? Naquela inhaca. Acho que ele vai ter bons minutos ali no lugar do RJ Barrett. E trazendo mais ânimo ali, né? Trazendo mais disposição. É aquele cara que o time tá perdendo, faz uma cesta, chama a torcida pra vir junto. Ele tem um arremesso de 3 mediano aí na faixa de 30 e poucos por cento, né? Ele faz algumas infiltrações, ele vem pra... Faz algumas bandejas e tal. Não é um cara que precisa dar a bola na mão. Então ele vai ficar muito bem. Deixa a bola na mão do Branson mesmo. Deixa as coisas fluírem. Vocês já tem aí também o Quikley e outros caras pra arremessar. Ele é um cara que vai ficar mais, né? Fora ali da bola. Mas é um cara que vem... Cara, acho que vocês acertaram bastante. Eu queria esse cara de volta no Pelicans. E se ele vier então vindo do banco ali, comandando a segunda unidade, acho que vai ser sucesso total pra vocês aí. Cara, ele é um cara muito legal de se ter. Acho que todo time tinha que ter um Josh Hart aí no elenco. Beleza? Então o que eu tinha pra falar aí do Josh Hart é isso. É um cara que eu gosto muito. Eu queria no meu time, de volta. Sucesso pra ele em Nova York. Sucesso pro New York Knicks aí. Vai, Nicão! Queria comentar com vocês, né? Nós temos agora uma novidade aqui com relação ao Nickfans Brasil. Que o canal agora pode ter o programa de membros no YouTube. Então eu gostaria de pedir pra você, você que puder, se inscreva também, né? Seja membro. Seja membro do Nickfans Brasil. Apenas R$ 7,99 por mês. Apenas R$ 7,99. E você vai ter vantagens exclusivas. Vantagens exclusivas por ser membro do canal Nickfans Brasil. Uma delas, você vai ter grupo especial no WhatsApp, que você vai ter as notícias sempre antes, né? Vídeos e etc. Sempre ditos antes para os membros. Benefícios que vão ser estudados ao longo do tempo, que vão ser exclusivos pra vocês. Além de sorteios, galera. Quem for membro vai ter essa vantagem, galera. Então, bora lá. Participa e apoia o canal Nickfans Brasil, pessoal. Beleza? E aí, pessoal? Este foi mais um vídeo aqui no canal Nickfans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal. Você, você mesmo, que está assistindo pela primeira vez o canal Nickfans Brasil. Não se esqueça de se inscrever. Se inscreva aqui no canal Nickfans Brasil. Não esqueça, né? Você que já é inscrito, de ativar o sininho para a notificação de novos vídeos. E também, sempre deixar o seu like, um comentário. Compartilhar com os amigos. Por que não? Para ajudar com que o canal Nickfans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Nickfans. Um abraço! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri